Pessoal, eu quero dar alguns avisos sobre a revista Crônicas de um Mundo Morto. A gente teve um pequeno atraso na distribuição do segundo volume. Eu peço desculpas, mas é que o volume 2 ficou muito maior que o primeiro. São 34 páginas, 4 artistas, o que é muito bom para o conteúdo, porque ele fica muito mais diversificado, vários traços diferentes, as histórias também são muito mais amplas. A continuação da história principal ficou bem melhor, os novos arcos também, tanto na arte como no roteiro. O volume 2 já está disponível no site Social Comics e as revistas físicas serão enviadas a partir do dia 8 de fevereiro. As primeiras 100 pessoas que comprarem ganharão um card ilustrado pelo Rafael Oliveira. Há 4 modelos disponíveis e aproximadamente 40 exemplares sobrando dentro dessa promoção. Nós já estamos trabalhando no volume 3 para evitar futuros atrasos. Uma novidade bem legal, estamos produzindo uma HQ online chamada Primeiros Dias. Ela será composta apenas por trabalhos enviados por leitores. Nós já recebemos alguns trabalhos muito legais, mande a sua arte para a página Vox Mortis Comics até o dia 5 de março. Não há um tema específico, a gente só pede que de alguma forma envolva zumbis ou um matador de zumbis. E os dois trabalhos mais legais vão virar camiseta e duas serão sorteadas através do canal. Outra novidade bacana é quase certeza que a gente vai participar do Geek Prime 2016 em maio. Eu e o Douglas estaremos lá divulgando o volume 5 da HQ. E existe uma possibilidade do filme A Capital dos Mortos 2 ser exibido lá. Ainda não é certeza, mas é possível. Não se esqueçam de ler a descrição deste vídeo, porque lá eu deixei link para tudo. Tem link da página Vox Mortis Comics no Facebook para vocês mandarem a arte de vocês. Tem link do site meus2centavos.com, onde vocês podem comprar a HQ. Link do Twitter, link da página do canal no Facebook. Vale a pena dar uma olhada na descrição. Amanhã tem crítica da animação O Menino e o Mundo, depois vem Deadpool, depois mais alguns filmes do Oscar, depois o vídeo dos palpites. Sobre a cobertura do Oscar, muita gente me pediu para fazer um hangout, para fazer uma live. Eu não sei, pessoal. Eu acho que deve ser muito chato ficar 3 horas e meia vendo um cara assistindo a uma cerimônia. Eu acho que eu vou comentar pelo Twitter. Eu queria ter mais inscritos até lá. A meta era chegar a 5 mil. Eu acho uma ferramenta útil. Eu acho prático comentar por lá. E é isso, pessoal. Novidades da HQ em dia. Um abraço. E até a próxima.